Seguimos com as notícias policiais. Em Bragança Paulista, a PM apreendeu pés de maconha no Jardim Monumbi. De acordo com informações, durante o patrulhamento, os policiais receberam a informação de que um homem teria na sua residência alguns pés de maconha. Indiligência no local, os policiais encontraram a esposa do dono das modas. A mulher autorizou a entrada da equipe policial na casa. Foi então que os policiais encontraram no quintal sete pés de maconha e 400 gramas de maconha pronta para venda. Diante dos fatos, o dono das plantas foi encaminhado à planta policial de Bragança Paulista, onde o mesmo foi preso em flagrante por posse e cultivo de maconha.